Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, aqui no Palácio do Planalto. Às três horas da tarde a presidenta vai receber o embaixador da China no Brasil, Li Ginzan. E às quatro horas da tarde o encontro vai ser com o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros. E os candidatos convocados na primeira chamada do SISUTEC, que é o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, vão ter mais prazo para fazer a matrícula nas instituições de ensino que oferecem as vagas. O prazo foi estendido para o dia 20 e a segunda chamada vai ser divulgada no dia 22, quinta-feira. O prazo para as matrículas da segunda chamada começa no dia seguinte, dia 23, e se estendem até o dia 27. Mais informações sobre o cronograma do programa e sobre o SISUTEC, acesse o site do Ministério da Educação. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.